Eu queria aqui fazer uma crítica a essa empresa milanês. Eu acho que a empresa, como se propõe a pegar um serviço especializado no município, ele tem que ter a responsabilidade de orientar o servidor como proceder. Os pagamentos do município aqui não é atrasado. Dia 30, todos os dias 30, o pagamento está na copa. Hoje nós temos servidor público aí, que era no município e infelizmente passou a ser desesado. E essa empresa, num ato de irresponsabilidade, num ato irracional, porque não pensa na situação do Parque Família, não sabe as dificuldades que os caras vão que ganhamos o salário mínimo ou passa. Hoje nós vamos ter todos que essas pessoas não receberam o salário ainda. Eu queria que essa empresa, pelo menos, fizesse o pagamento da pessoa e depois, já na região da empregada, fizesse o pagamento das pessoas e depois orientasse as respostas, entendeu? Mas o que não se importa é deixar o pai de família pagar pelo erro que é a empresa. Isso é algo inadmissível e a gente não pode aceitar e o funcionário do nosso município não pode pagar por isso. Então, vamos deixar aqui meu reputio, essa empresa, que eu nem os conheço, não sei quem são os donos, mas eu acho que é um ato de irresponsabilidade, porque quando você se propõe, você tem que vir já orientado, e está preparado para ter um recurso para pagar a mensalidade das pessoas que você está contratando por sua empresa.